Atenção, criança é beck! Ao top de quatro já vai! Já, 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 já vai! Atenção, criança é beck! Você é meu Xuxuzinho! Música Esmerikundi! Oxeti ay ay ay! Mas comigo ela nunca se casar! Oxeti ay ay ay! Na Brassilha amarela Corrodá Gaúcho Ela não quer entrar! Oxeti ay ay ay! É feijão, puxaba, desgraçada, não quer compartilhar Mas ela é índia, monte o mar do relíndia Vari, vari, bim, se pô Você me deixa doidão Oh yes, oh noos Meu docinho de coco Music, esfera e porreta Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes Os paraguai, ela não quis viajar Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes Comprei um reboque, uma calça, pior o que ela não quer usar Eu não sei o que faço, peço a mulher eu conquistar Por cala líndia, monte o mar do calíndia Vari, vari, bim, se pô Você me deixa doidão Oh yes, oh noos Meu choo 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 Oh yes Legenda por Sônia Ruberti